Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é cardápio, o que servir num casamento? Essa é uma etapa do casamento de super interesse público das pessoas, inclusive do seu noivo. Então aproveita a oportunidade para inserir ele no planejamento. Mas e aí, o que servir numa festa de casamento? A resposta tem mil variáveis, como sempre, só para ajudar a te confundir ainda mais. Vamos aos tópicos. Escolhas pré-definidas. Se você vai casar num restaurante ou então já contratou um buffet para fazer o serviço de jantar ou almoço do teu casamento, o lado mais prático da coisa é escolher o cardápio dentre as opções que o próprio fornecedor pré-definiu. Então assim, escolha três saladas dentre dez. Escolha três carnes dentre tantas. Escolha cinco guarnições, dois pratos quentes, tantas massas, enfim. Esse é o jeito mais prático de escolher o cardápio. Cardápio regional. Você pode escolher um cardápio regional para combinar com o estilo e o perfil da tua festa. Por exemplo, você vai casar num bistrô super cara de boteco antigo. Então às vezes uma feijoada pode combinar super com o estilo da tua festa. Mas tem muito mais opções bem legais também. Tipo cardápio italiano, japonês, mexicano, comida baiana, churrascão gaúcho. São todas opções bem legais que você pode usar para combinar com a tua festa. Mas gente, não vamos confundir as coisas. Festa temática é uma coisa. E combinar o cardápio da festa com o estilo da festa é outra coisa muito mais simples ali. Três. Leve em conta o clima e o horário da tua festa. Então antes de você sair escolhendo tudo quanto é prato, só porque vocês são tarados por lasanha, é muito importante você considerar a estação do ano que você vai casar. Não adianta você casar em julho, no inverno, e escolher um cardápio super cheio de saladinhas fresquinhas com molhinhos de iogurte e drinks de frutinhas refrescantes. Ou então, casar no verão escaldante e escolher pratos pesados e bebidas quentes para o cardápio. Não combina. Assim como o clima, o horário também tem que ser levado em consideração. Por exemplo, se você vai casar de tarde, você não vai servir uma feijoada para os teus convidados. Fica muito mais legal você fazer ou um coquetel ou um café colonial, por exemplo. Coisinhas mais leves e, tipo, para os convidados ficarem beliscandinho. Pense no coletivo. Apesar de ser super legal você escolher um cardápio regional para a tua festa, por exemplo, você precisa levar em consideração o perfil dos teus convidados também. Até porque a festa você está fazendo para eles. Se você, por exemplo, faz muita questão de comida japonesa, mas você sabe que metade dos seus convidados não conseguiriam engolir um sushi, então a ideia é partir para um plano B, que na verdade é um complemento do cardápio. Coloca lá no cardápio opções como rolinho primavera, arroz chop chui, um yak soba, alguma coisa assim a mais para complementar, deixar mais opções para o teu convidado não sair com raiva e com fome da tua festa. Não tenha medo de simplificar. Às vezes o convidado é mais receptivo a uma carne assada com risoto e salada do que você imagina. Se você, os seus familiares e os seus convidados, de um modo geral, não são muito receptivos a cardápios glamourosos, Então, simplifique a coisa. Invista num cardápio tipo pizza com vinho, churrasco com maionese, hambúrguer, batata frita com cerveja. Se esse é o perfil dos seus convidados, provavelmente é disso que eles vão gostar. E é isso! Gostou do vídeo? Deixa um joinha, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri